Oi pessoal, hoje eu vou vlogar pra vocês pra mostrar como é que é o nosso sábado normalmente. O Léo vai dar um oizinho. Oi! E a gente, eu acho que a gente vai no mall, vai almoçar, vai dar uma passeadinha por lá e eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Gente, olha o tamanho desse shopping. Macy's, Cheesecake Factory, deixa eu ver, Nóxio, Olha, é, vai ser um pouquinho difícil. Vai ser restaurante. Esse restaurante aqui, ele é caríssimo, esse prédio branco aqui, tá vendo? Ups, folhas. Muito grande, né? Então quando a gente conseguir entrar, porque olha como é que tá. Um pouquinho de fila, então quando a gente entrar, eu vou mostrar mais pra vocês. Estamos no mall, a gente estacionou bem longe, porque não tinha vaga. Então a gente vai andar, andar, andar mais um pouquinho. Preciso comprar um óculos. Que? Tá assinado? Não. Tôs do menos. Vamos comer aqui, ó, esse hambúrguer, tá vendo o John Rockers? Se ele é assim. Gente, a gente veio em uma sanduicheria. O nome é John Rockers. Parece ser muito cansoso aqui. Vou mostrar em volta, olha isso aqui. É uma maquininha. O que que você faz? Isso aqui, amor? Você coloca na moeda e você olha a música, tá vendo? Bem antigo mesmo. Aí... Dá uma mostradinha assim logo. E ele, ó, ele faz meu sanduicher na hora. Então quando chegar meu sanduicher eu mostro pra vocês. Gente, a gente pediu um milkshake. Ele é de chocolate com baunilha. E olha como um copinho legal. Aí vem o resto dele aqui, ó. E acho que não cabe tudo aqui dentro. Aí vem o resto. Gente, chegou o sanduiche do meu marido, esse daqui. Ele é de que, amor? Normal, né? Normal, bem americano. Bem americano. O meu que é diferente, gente, porque ele não é de frango. E nem é de... De carne. O meu é de turkey. Que é peru, né? Turkey. Aí eu pedi uma... Pepsi? Ou é coca? Não sei se isso aqui é Pepsi ou se é coca. Não é coca. Coca. E esse... E o milkshake que eu já mostrei pra vocês. Aí vem com a batata. Tá, vou mostrar pra vocês. Eu comendo o sanduiche, tá? Hummm. 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 Muito bom. Eu não consigo terminar tipo o meu sanduiche. Ele é muito grande. Vamos ver se eu vou conseguir. Hummm. 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 Tô cheia. Satisfeitíssima. Gente, olha essa loja de capinhas. Que legal. Tem assim. Olha esse aqui. Hummm. 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 Builder Coitido. Curativo né. Hummm. 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 Um monte de capinhas, olha. Esse aqui é do 5. Aí tem outro 4. Tem muitos de metros. do iphone 4. Olha a abelhinha. Nossa, gente olha os dois cindros. Tem um monte, tá vendo? É uma loja só disso. Tem até a do Galo aqui. Olha isso aqui que legal. Gostei. Olha a abelhinha da Michael Kors. Olha só. Olha os perfumes. Eu não sabia que a Michael Kors tinha perfumes. Nossa, eu não sabia disso não. Gente, antes de ir embora, eu tenho que passar nessa loja, porque olha isso. Vê se não é pra qualquer pessoa. Só que eu não sei se eu tô com vontade de comer agora, porque eu comi muito, mas... Nossa, olha. Não, eu vou comer não. Comi demais já. Mas lindo, né? A loja é toda assim, gente. Todo cheio de coisas. A gente tá saindo do shopping. Eu não comprei o meu óculos, eu vou ver em outra loja. Porque aqui tava muito cheio, então a gente só foi em algumas lojas que a gente gostava muito. Ai, a gente tá andando até o carro. A gente parou o carro bem longe. E eu acho que agora a gente vai na... Onde que a gente vai, amor? Vamos na Barnes & Noble. Enquanto a gente estaciona, olha as minhas orelhinhas de... Qual o nome disso, amor? De frio? Chama earmuffs aqui. É... Orelhinha de frio. Orelhinha, ó. Coisinha pra orelha de frio. Tá muito frio aqui, gente. Assim, não tá... Tá muito gelado, sabe? Bate um ventinho. Aí, nossa, na hora que a gente tava andando pro carro, minha orelha começou a doer. Essa daqui... Aí eu coloquei. Ele tem pelinho, ó. É muito bonitinho. Aí a gente vai mostrar lá dentro já já pra vocês. Aqui, ó. Uh! A gente vai estacionar. Vai entrar lá e ó. Tem uma legal aqui. Tem um Starbucks. Hum, vamos ver o que tem de bom. Tem torres do Cheesecake Factory. Tá bem legal. Vamos ver o que que tem aqui de bom. Olha, tem coisinhas para Natal. Ah, bonitinho. Parece o vinho de páscoa, né? E aqui é assim, ó. Tem revistas, tem um monte de coisas. Tem até... Tablet, essas coisas. Bom, gente. Esse foi o nosso dia hoje. Agora a gente tá indo pra casa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários os vídeos que vocês querem que eu faça. Eu já tô com uma lista, então eu já vou começar a fazer em todos certinhos. E... é isso. Um beijo. Dá um beijo. Amor, manda um beijo. Um beijo. Beijo, galera. Tchau, tchau.